Música Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito 2 chegando com mais um vídeo do mercado da bola aqui no canal Como vocês estão vendo aí passando agora no vídeo, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui do lado, clica no sino, já deixa o like Vamos bater uns 200 likes aí e dar uma força aí no vídeo Nação rubro-negra que nunca me decepcionou, é mais de 500 likes por vídeo, dá aquela força e bora pra informação Antes eu quero dar um parênteses aqui né, eu já trouxe aqui no canal dois vídeos para torcedor flamenguista que me chamou muito a atenção O primeiro foi desse grande talento, essa grata surpresa chamada Vinícius Júnior, que o Barcelona está interessado O outro vídeo foi sobre o Viseu, também outro bom jogador que joga na frente No final desse vídeo vai aparecer duas janelinhas com esses dois jogadores aí, quem quiser assistir o vídeo é só clicar lá Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje surgiu outra notícia de outro jogador que foi lapidado ali na base do Flamengo É cria do Flamengo e os empresários estão pressionando o clube para tirá-lo do Flamengo Então eu acho que os empresários eles estão abusando um pouquinho do direito de cobrar a diretoria do Flamengo Que diga-se de passagem, na minha humilde opinião, é extremamente competente Todo esse futebol vistoso que o Flamengo está demonstrando nesse começo de 2017 Lembrando que já vem de um trabalho muito bem feito no ano passado É fruto de uma diretoria competente que está colocando as contas em dias Que não está deixando o salário atrasar Então isso é importante Porém, a informação que eu trago é a seguinte E olha que curioso, torcedor flamenguista Com poucas oportunidades desde que retornou de empréstimo do Nantes da França no ano passado Adrian, todos conhecem? Adrian, talentoso, joga ali no meio campo Bom jogador Então, esse é o jogador que pode sair Já não bastasse o Vinícius Júnior Já não bastasse o Viseu Agora é a vez do Adrian aparecer nos noticiários aí Pode ser que seja notícia plantada Mas também pode ser empresário pressionando a diretoria do Flamengo Então torcedor é sempre importante fiscalizar, certo? Adrian iniciou 2017 com mais chances de atuar pelo Flamengo Mesmo assim, o empresário do meio, a Reinaldo Pitta Confirmou que a tendência ainda é de uma transferência para outro clube A diretoria rubro-negra conta com um jogador que se mostra satisfeito no clube Ou seja, o empresário dá uma entrevista aí Simplesmente falando que a tendência é tirá-lo do Flamengo E levá-lo para outro clube com a intenção de que ele tenha mais oportunidades E o Flamengo está dizendo que conta com o jogador Inclusive o jogador se mostra satisfeito no clube O que reforça a minha tese, lendo algumas notícias na internet De que é informação plantada É empresário pressionando os diretores do Flamengo Então procurados pelos torcedores.com Para saber se com as novas oportunidades A ideia era Adrian continuar no Flamengo Ou se transferir O empresário do jogador disse que o foco ainda era uma negociação Abre aspas A ideia ainda é sair Acredito que a gente possa ter uma situação definida nos próximos dias Disse Pitta Ou seja, ele está dizendo que em breve Não é nem no final do Carioca Nos próximos dias ele já está procurando uma definição O que me leva a crer que ele já está negociando um moleque com algum outro clube Em conversas ocorridas em janeiro deste ano O agente já falava em uma possível transferência de seus clientes Inclusive Paulo Vitor que se transferiu para o futebol turco A diretoria rubro-negra preferiu não falar do assunto Ressaltando mais uma vez que qualquer tipo de negociação Para a chegada ou saída de jogadores é tratada internamente Rodrigo Caetano já havia ressaltado que o clube não tem interesse Em se desfazer de jogadores que fazem parte do elenco atual Uma vez que o elenco já está fechado para a temporada No desembarque do Flamengo na semana passada Após vencer o América Mineiro na primeira liga Adrian falou rapidamente com o torcedores.com O meia disse que torce por uma permanência E que dependia do técnico Zé Ricardo receber novas oportunidades Em outra parte da conversa Reinaldo Pita Que também gerencia a carreira de Emerson Sheik Falou sobre o futuro do atacante A sua permanência no Flamengo O elenco rubro-negro ainda pode ter outras novidades Uma vez que o Rodrigo Caetano disse que Se aparecer alguma boa oportunidade para o Flamengo Obviamente que o Flamengo vai se interessar e pode contratar Já que hoje um dos elencos mais fortes do futebol nacional É o do Flamengo Então fica aí esse registro Dessa possível saída do Adrian Onde o jogador falou uma coisa Mas eu também senti um ar de pressão dele Dando a entender que depende do técnico Colocá-lo para jogar E aí eu acho que falta um pouquinho De direcionamento nesse menino Porque se ele não está sendo colocado para jogar É porque os jogadores que estão lá Entrando como titular estão dando conta do recado Pior seria se o Zé Ricardo E aí torcedor flamenguista pode comentar aqui Se você concorda ou não com a minha opinião Mas pior seria se o Zé Ricardo colocasse o menino E o Flamengo começasse a perder A pressão e ir em cima de quem? Do moleque Qual que é a tendência? Errapasse Porque ele ainda é inexperiente É diferente de um Diego Que já é cascudo Jogou na Europa Voltou E depois que entrou no meio campo do Flamengo Dificilmente outro meio campista vai ter oportunidade O Flamengo tem o Diego O Flamengo tem o Conca O Flamengo tem o Willi Arão O Flamengo tem jogadores muito bons no seu plantel E o Adrian é um deles Só que se o jogador não tiver a paciência De aguardar a sua oportunidade Infelizmente pode ser mais um grande talento Desperdiçado aí no futebol Que vai se perder por causa de empresário Na minha humilde opinião Bom, tendo mais informações Torcedor Flamenguista eu trago aqui no canal Deixe sua opinião aqui nos comentários Deixe o like e se inscreve no canal Qualquer informação ou qualquer novidade Eu trago outro vídeo atualizado Valeu Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2 Eu vou ficando por aqui na São Rubro Negra Até a próxima Um forte abraço